Eu faço parkour desde os 11 anos, comecei em 2007, em abril de 2007. Depois de tanto tempo, parece que é uma coisa essencial, assim, virou fundamental, faz parte de mim. A cidade vira o nosso playground, assim, em todo lugar que a gente anda, para todo lugar que a gente vá, eu fico olhando, vendo as possibilidades. Em vez de fazer um zigue-zague na rampa enorme, eu vou lá e passo no meio e tudo certo, assim, eu sei que eu sou capaz disso. Apesar de ser realmente muito individual, toda hora você lida com você mesmo, os seus limites, mas quando todo mundo tem um desafio pela frente, você interage com as outras pessoas de que maneiras você pode superar aquele desafio. Isso é uma coisa muito intensa, assim, porque você se dedica à prática, você ama a prática, você vê que o movimento está te deixando com medo e você tem parceiros ali para te ajudar a superar. Eu consigo recordar de vários momentos em que eu tive esse tipo de compartilhamento com os amigos meus de treino. Então, essa troca é muito rica, assim, de você superar seus limites, se sentir inspirado pelas pessoas, isso é muito rico.